Quatro drogarias funcionam em esquema de plantão durante esta semana. Veja os endereços e telefones. O plantão 24 horas até domingo, dia 25 de março, é da Drogaria IP, da Avenida Rio Branco, 330 no centro. O telefone para contato é o 3015-5505 e também o 3015-5558. E funcionam no domingo, até às 10 da noite, a Drogaria Americana, da Avenida Doutor José Justiriano dos Reis, 1469 no Sion, e a Drogaria São Lucas, da Avenida dos Imigrantes, 376 no Cidade Nova.